Ao nível político, eu acho que Angola teve uma sorte grande em ter este Presidente da República. Claro que no Ocidente nós criticamos, pois Angola ainda não tem a democracia que deveria ter, ainda não tem a liberdade que deveria ter, ainda há muito proteccionismo porque há, digamos, uma clique, muitos generais que estiveram na guerra e hoje são de alguma maneira protegidos. Agora temos que perceber que, se isso é verdade, talvez não houvesse outra maneira, digamos, de fazer esta passagem de um país que esteve numa guerra que provocou as feridas profundíssimas e, apesar de tudo, ano após ano se vem consolidando, vem reforçando a sua posição como líder regional e vem, apesar de tudo, fazendo algumas conquistas no campo da democracia e nós conhecemos opositores, digamos, ao regime que vivem em Luanda e conseguem viver, não são mortos, não são presos. E portanto, apesar de tudo, eu acho que Angola teve a sorte de encontrar um líder ponderado, sensato, com capacidade de ter os assuntos, as rédeas essenciais do poder na mão, porque isso é essencial, e, portanto, está a fazer uma transição que não haveria outra maneira de fazer, na minha opinião. Agora, o grande desafio de Angola nestes próximos tempos é, digamos, a transparência, ou seja, aquilo que durante muito tempo foi feito por baixo da mesa, passar a ser feito por cima da mesa, porque isso é que pode fazer com que Angola ganhe credibilidade internacional e, de facto, Angola, para dar o salto neste momento, precisa de confiança no exterior, confiança nos mercados, confiança por parte das grandes potências, confiança nas relações com a Europa e, portanto, isso tudo consegue-se através dessa passagem, digamos, de uma política que era opaca, de alguma maneira, a uma política que terá que ser muito mais transparente no próximo futuro. Mas, repito, eu acho que os passos que têm sido dados até aqui são passos sólidos no sentido certo.